Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, bolo inglês. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de açúcar, meio copo de leite, dois copos de farinha de trigo, quatro ovos inteiros, cem gramas de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, uma pitada de sal, uma colher de sopa de essência de baunilha, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Usaremos também uma forma nesse formato aqui, mas se você não tiver, pode usar de qualquer formato. E papel manteiga para forrar a forma. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos colocar os ovos, misturamos assim para desmanchá-los. Colocamos o açúcar. Agora vamos misturar bem até ficar um creme homogêneo. Aí, gente, com a ajuda de um fuê, nós misturamos assim. Fica nessa consistência. Nós não usamos a batedeira em nosso canal, porque as nossas avós não tinham batedeira em casa e faziam receitas deliciosas. E também para auxiliar quem não tem a sua cozinha formada ainda. Quem mora em república, quem vai morar sozinho, recém-casados, às vezes por causa da falta de uma batedeira, não faz uma receita. Aí, gente, fica assim, olha. Agora nós colocamos a manteiga, misturamos. Para você calcular 100 gramas de manteiga, você pode comprar aquela embalagem com 200 gramas e tirar metade. Nós misturamos com a colher de pau e depois nós usamos o fuê. Na parte onde eu uso o fuê, você pode usar a batedeira. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Colocamos o sal, a essência de baunilha e o leite. Misturamos bem. Agora, aos poucos, nós vamos colocando a farinha de trigo. Agora que a massa está mais consistente, nós usamos uma colher de pau para misturar a massa. Vamos ficar misturando aqui, até ficar uma massa bem homogênea. Aí, gente, nós ficamos misturando assim, até ficar nesta consistência, olha. Nós gostamos de mostrar a consistência que fica, que dependendo da qualidade dos ingredientes que você usa, pode absorver mais ou menos líquidos. Nós não vamos colocar o fermento agora, não, porque primeiro nós vamos untar a forma. Com a ajuda de um papel toalha, nós passamos bastante margarina na forma. Agora, nós colocamos o papel manteiga. Nós apertamos bem os cantos, tá? Essas precauções é para não agarrar a massa no fundo da forma. E passamos a margarina por cima do papel manteiga. Aí, gente, nós untamos bem. E agora, nós vamos colocar o fermento em pó para bolo. Misturamos assim, de baixo para cima. A receita original, ela leva frutas cristalizadas. Mas as solicitações recebidas em nosso canal, foi para fazer um bolo inglês sem frutas cristalizadas. Se você quiser colocar, você pode colocar nesta hora aqui. Agora, nós vamos despejar na forma. Olha que massa bonita, gente. Nós colocamos só pela metade da forma, porque esse bolo vai crescer. Nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 45 minutos. Já se passaram 45 minutos, que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente? Agora, nós vamos desenformá-lo. Nós passamos a espátula assim. Agora, nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora, nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. Muito fofinho, bem cozido. Muito gostoso esse bolo. O bolo inglês original é um bolo com frutas cristalizadas, com bastante manteiga e açúcar. Geralmente, ele é assado em forma retangular, forrada com papel manteiga. Você pode colocar junto com as frutas cristalizadas, nozes, amêndoas, avelãs. Essa receita que nós estamos fazendo, ela foi adaptada para o paladar brasileiro. E sendo adaptada, nós podemos colocar a essência de baunilha. Se você não quiser colocar a essência de baunilha, você pode colocar raspas de laranja, de limão, de abacaxi. As solicitações que nós recebemos é para fazer uma receita de bolo inglês, sem frutas cristalizadas. Então, essa é a nossa receita de hoje. Bolo inglês. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no Youtube e no nosso site canaljaniloures.com.br Peço para vocês se inscreverem e dêem um joinha lá, tá gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.